Se você quiser saber E estar com Jesus no coração Com Jesus é alegria A verdade é a salvação Olha Jesus, meu salvador Você é a esperança, é o nosso senhor Olha Jesus, olha meu salvador E com paz e alegria louvar ao senhor Olha Jesus, olha meu salvador A poeira, a papai, onde chama que eu dou Olha Jesus, olha meu salvador Olha a joga bonita, olha a joga com a cor Olha Jesus, olha meu salvador Ele é a esperança, é o nosso senhor Olha Jesus, olha meu salvador Olha eu sinto o vazio no peito Hoje não dá para aguentar Olha eu sinto o vazio no peito Hoje não dá para aguentar A poeira é que se preze Bate palmas sem parar Hoje também responde o porro Porra sem desanimar A poeira, a papai Nos ensina a louvar Só há um Deus poderoso Nosso Deus é Jeová Louva a Deus, tocando o berimbau Para me acabar se o pedaço Eu louvo a Deus, tocando o berimbau Pois jogando uma gola e também regional Eu louvo a Deus, tocando o berimbau O arame acaba se o pedaço de pau Eu louvo a Deus, tocando o berimbau A toca pra Jesus é sensacional Eu louvo a Deus, tocando o berimbau O arame acaba se o pedaço de pau Eu louvo a Deus, tocando o berimbau O rabo de arame acaba se o pedaço de pau Eu louvo a Deus, tocando o berimbau Vem bater palma, deixa de ser parecido Capoeira é uma obra Eu sou a honra e glória de Deus Sinto dele forma Mas sinto dele que errou Porque não há capoeira Pra louvar o seu amor Capoeira angola Capoeira regional Oi, Cristo falou comigo No toque do berimbau Sou capoeira, capoeira sim, senhor Eu sou capoeira pra louvar o seu amor 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 Ei, vem bater palma, deixa de ser parecido Capoeira é uma obra Pra honra e glória de Deus Eu sou capoeira pra louvar o seu amor 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 Ei, se tudo ele forma Mas se tudo ele criou Porque não há capoeira pra louvar o seu amor Eu sou 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 capoeira pra louvar o seu amor Oi, capoeira angola e também regional Oi, Cristo falou comigo No toque do berimbau Eu sou capoeira pra louvar o seu amor